Sei que algumas canções Conseguem envolver Mas são tão poucas Que nos violões Vão se eternizar Qual a paixão que transbordou Suas amarras foi soltar Cruz oceanos Um barquinho além mar Concordo que algumas canções Nos fazem aplaudir Mas são tão poucas Que vão sussurrar E o mundo inteiro O azul que cedo entardeceu Você prendeu no seu olhar E nas canções Deixou o rio Escavar Nunca ninguém conseguiu O amor aprisionar Talvez seja essa razão De cantar O rio dos versos seus Desata os nós e o mar E mil novos rios Vão viver Pra contar O azul que cedo entardeceu Você brindeu Você brindeu No seu olhar E nas canções Deixou o rio Escavar Nunca ninguém conseguiu O amor aprisionar O amor aprisionar Talvez seja essa razão De cantar O rio dos versos seus Desata os nós e o mar E mil novos rios E mil novos rios Vão viver Pra contar E mil novos rios Vão viver Pra contar O amor aprisionar O amor aprisionar Pode acordar O amor aprisionar Legenda Adriana Zanotto